E isso que é o legal do dicionário, assim, é uma estrutura bem, né, flexível, que permite construir, colocar dados, estrutura dados de formas diferentes, inclusive, quem trabalha com grafos, aqui, alguém trabalha com ciência de redes, grafos, uma forma de você representar grafos é usando dicionários, não vai? Uma biblioteca bem conhecida, que é o Neto Orquex, se vocês estiverem mexendo já, ela é toda baseada em dicionários, nos nossos exercícios tem lá o exercício 6, se eu não me engano, ele é para construir um grafo lá bem simples com o dicionário Então, pessoal, assim, era praticamente isso, tá? Deem uma olhada lá no material que eu deixei para vocês na página, tem alguns detalhes a mais, vocês podem dar uma olhada nisso agora de tarde, enfim, amanhã E eu queria que vocês tentassem fazer esses exercícios aqui também, ó, então, voltando aqui para a página, né, só para mostrar onde estão as coisas A aula que a gente viu hoje foi essa, vocês podem, tanto visualizar o HTML, que não é executável, mas estão todos os passos aqui, tudo bonitinho, os inputs e os outputs Vocês podem abrir no Colab, esse link aqui do lado, e aqui estão os exercícios que eu deixei para vocês, né, já vai para o Colab direto, então, direto, então se vocês abrirem aqui a aula 1, por exemplo Então, só passando aqui rapidinho, que a gente vai falar o que vocês fizessem, primeiro é representar vetores com listas, né Segundo, representar matrizes, fazer algumas operaçõeszinhas aqui, bem simples Agora, criar matrizes e vetores usando sequências, aquelas range, como você viu vocês Mapeando caracteres, então, aqui a ideia é vocês pegarem cada caractere e mapear para a tabela A, caracteres só alfabéticos aqui Então, o resultado vai ser uma coisa mais ou menos assim O exercício 5, vocês vão receber aqui, ó, 4 listas com dados Então, estado, cidade, tamanho populacional e sigla do estado E vocês vão tentar estruturar isso como se fosse uma tabela e fazer consultas Então, como é que a gente faria, então, estão vendo, né, como isso aqui é uma lista de duplas que lembra muito uma tabela Então, uma das formas de fazer, outra forma é usando um dicionário, tá Bom, listar o nome de todos os estados, lá, 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 tem várias consultas aqui E o último é representar grafos com dicionários Então, tem a estrutura do grafo aqui, tem que representar e fazer essas consultas Então, pegar a métrica de grau, peso entre arestas, enfim É... deixa eu ver o que é mais Então é isso, pessoal, aí, ó, quando vocês abrirem isso aqui, se liguem só de uma coisa Quando você executar um código, ele vai apagar o que tem aqui Então, uma dica, uma sugestão minha é você, em vez de escrever nessa própria célula Adicionar uma célula de código e escrever em ela, pra não perder a resposta Aí, só pra conferir se tá certinho, tá Aí, depois do nosso curso eu vou postar soluções Mas não queria botar soluções hoje pra vocês sentarem e quebrar a cabeça lá um pouquinho Qualquer dúvida é só pegar o material do curso, tá lá tudo bem detalhadinho O roteiro da aula 1, né E, bom, e aí amanhã a gente vai ver estruturas incondicionais, loops, funções E, se der tempo, a gente entra em classes também, beleza? E aí, depois, de amanhã, estamos prontos pra entrar nas bibliotecas Se der tempo, talvez, de amanhã, de amanhã E aí, depois, de amanhã, de amanhã